Fala pessoal, beleza? Eu sou do Alves, mais um pedido pra vocês, antes de mais nada, quero pedir desculpas a vocês pela minha voz, tá? É porque o meu time, o Flamengo, ele ganhou a Libertadores do Campeonato Brasileiro, eu passo esse final de semana sem voz, a minha voz tá roubando por agora. Então, eu peço desculpas, fiquem pelo conteúdo, que é só meu passe de batalha que virou, né? Mas eu não pude trazer um outro pra vocês, sério, eu tava sem voz nenhum, sem mais delongas, vamos aqui ver como é que tá o passe de batalha. Gente, a minha voz tá rindo. Ih, tem um vídeo assim. Essa mochilinha, canalha nova, a M4, tem que ter uma olhada. A season final, não se sobra. É, o último nível do passe. É, pessoal, a season 2 começou, tá? As ranqueadas não foram resetadas, pelo menos até o momento que eu estou gravando este vídeo. Beleza? Ó, o que nós vamos ganhar na segunda temporada, são um desses itens, isso é um passe premium, tá bom, gente? O Alex Pismo, enquanto todos esses outros itens que vocês estão vendo, vem no passe premium. Tá? É, mais um item que vem, ó, que era essa AK-47 Geleira. É linda, linda demais. A ponto 50 também, tá? Incrível. Mas a AK, eu prefiro, eu não sou tão fã assim de Snipers. Aí, a arma que eu falei pra vocês, ela vai vir no passe premium dia 100. É um spoiler. E eu já upei pro nível 1, tá? Eu ainda não tô com o passe premium. Isso aqui é difícil. Aí vem ali, ó, o Alex Mason, a ponto 50 no nível 1. A faca, a lasca, né? E essa granadinha. E vem os code points, que você vai recuperando a mochila. Estão vendo ali, eu tô mostrando mais os itens do passe premium, tá? Depois eu dou uma passada, que vem nessa caixa aí, a LK-24. E a Chikon, que foi uma arma bufada. Beleza. Aí tem caixa, code points e uns outros créditos e tal. Negócio de tipo, a arma... Ah, essa arma é um dia 10. Ai, a caramba, isso é difícil. Tá. Tem esse mecânico, a lasca, por esse drone, que ainda não foi disponível, não está disponível. Tá. Tem esse spray aí do Alex e Frank. Beleza. Tem essa cartinha aí, esse avatar aí do Alex Mason. Também muito legal. Tem esse ninja lasca aí, pra quem usar a classe ninja do Battle Royale. Tem esse Ring Jade, que também ficou bem legal assim. Como, é mais ou menos, né? Fica bem legal assim, como mais ou menos. Tipo, desculpa pela minha voz. Meu Deus, meu Deus, minha voz tá horrível, horrível. Ai, nós ganhamos aqui essa moldura lasca. Tá. Ai, nós temos esse negócio do batedor. A granada de luz geleira, que eu achei muito da hora. Como é que ela ficou bonita. Eu gostei, gostei, gostei. Ai, no tier 40, ganhamos esse paraquedas para o Battle Royale. Beleza. No tier 41, ganhamos essa skin, tá? Para pintar de palhaço. No Battle Royale, também. E aí, ganhamos a granada de fumaça geleira. Tá. Essa skin geleira, né? Ou seja, nas granadas das armas, que era incrível. Esse wingsuit, também para o Battle Royale. Tem bastante jeito do Battle Royale, né? Skin. Aí, tem esse skin do médico, também, né? Que já mostrado lá no início. Granada de fragmentação geleira. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. É muito bonito. No tier 50, você ganha a 0.50, né? Geleira. Eu tô vendo ali, gente. Eu sei que você deve ter visto. Ah, mas no tier 70, também tem uma faca. Já passou com a arma. O tier, o passe que não foi o prêmio. Vou mostrar depois. É um defensor alássico. Tá? Vai ser ainda nesse vídeo, né? Essa granada de luz. Não, depois que ganhou a geleira, você não pode. Uma skin para esse veículo. Né? Ó, tem um skin para... Olha, não cheio lá. Não põe de conta. Vai ter esse barco aí, ó. Rema. Skin Rema. Aproveitando a épocazinha do Natal. Antes, até que foram espertos pegar essa temática de neve, né? Malanda. Vai ter essa... Esse é isso. Esse é muito. Eu achei muito legal. Achei bem daorinha. Tá? Vamos lá. E já pulamos para o tier 86. Aqui vem essa outra granada. Aí vem. Nossa, olha essa mochila aqui. Essa mochila aqui, hein? É, essa mochila é bonita. E aí a gente vai para nível 100, né? Acho que agora é lindo. Você vai salvar para nível 100, né? E no nível 100 você ganha essa M4CCD. Que é bonita. É bonita. Ó, tem a ver somente a média de disparo da arma. É só tem o 11. E as baixas, quando você chega no 12, ela tem um efeitozinho. E essa é a do Passifree, a M4 Aurora Boreal. Tá? Que eu achei acho que mais bonita do que a outra. E aqui ela aumenta levemente a velocidade do movimento. Quando... No momento que você ressurgir. Eu achei ela bem bonita. Ah, e aqui não tem mais nada só. Vai ficar dentro de uma caixa. Aqui, voltando, os itens, né? O telefone é crescente. Professor Ren. Aí, médico Ren. Então, eu não achei essa esquina. Muito legal. Por mais que seja temático. Gostante cheio. Mochila a frente, assim. Aí você ganha essa faquinha. Nossa, aqui. É. Aí tem essa... Ganadinha da Rena. Aí tem o... Ganadinha Rena. Batedor Rena. Nossa, como? Já tem o Batedor. Aí tem essa... Nossa, essa esquina. Eu achei muito legal também. Que é a mesma da M4, né? Não sei o Rena. Tem a granadinha Rena. Ninja Rena. Falei que tem. Ninja Rena. Eu gosto da Rena. Isso aqui é temático. Drone da Rena, né? Essa drone ainda não foi liberada, tá, gente? Essa granada aí. E é isso. O mais fácil é você tentar o premium. Assim, pra quem quiser, né? Pra quem não quiser. Então, o outro passo premium tá custando 560 quadpoints. E se você quiser aquele que já vai pro nível 25, tá? São 1.400 quadpoints. Se não você já ganha tipo 25K11, é de uma brincadeira, assim. Ai, também a minha voz tá horrível, né? Olha, até pra rir minha nossa, assim. Mais uma vez, desculpa pela minha voz, gente. Sério mesmo. Ela tá melhor. Por incrível que pareça, ela está melhor do que antes. Quanto é que tá custando esses quadpoints? Tá R$37,90 pra você pegar aqui, é de R$800. Por que que eu falo pra você pegar o de R$800? Porque se você for pegar esses dois aqui de R$400, vai chegar aos R$800, vai. Mas eu acho melhor você pegar esse de R$800 aqui, que você ainda ganha mais R$80 moedas. Você compra o passe, o premium, só que é aquele lá de R$500 e pouco. Entendeu? Que é de R$560, tá entendendo? E dá pra você ir upando, porque são 55, 56, 55 dias por aí. Pra você poder virar season. Então, dá tempo. A não ser que você, óbvio, tenha recursos, você consegue comprar os R$1.400, já começa com R$25, né? Porque aí você precisa upar mesmo R$75, entendeu, pessoal? Bem, pessoal, então é isso. Se você acabou de chegar no canal, seja muito bem-vindo, beleza? Tenho, eu tô trazendo vídeo com bastante frequência aqui, por sinal. Tentando trazer todos os dias, né? Como eu disse, eu não fui trazer no final de semana por conta da minha voz. Porque também fica difícil você ficar escutando, né? Essa voz aqui que tá horrível. Mas ela tá melhorando, tá? Não se preocupem. E aí eu vou poder trazer vídeos com a qualidade da minha voz melhor. Bem, pessoal, então é isso aí. Não se esqueçam de avaliar, se possível comentar. Não se esqueçam de ativar o sininho. Seja muito, muito bem-vindo, tá bom? Se vocês querem que eu traga vídeo relacionado a Call of Duty sobre alguma coisa ou outra, né? É só deixar aí nos comentários, beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço, tudo de melhor, sempre. Muito, mas muito obrigado por tudo. Beleza, então. Valeu, falou e até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí